O morador dessa casa, na comunidade de Rio Tuna, foi encontrado pela filha na manhã do domingo. Familiares ainda tentaram reanimá-lo, mas não foi possível. Uma equipe do SAMU foi ao local e constatou a morte do homem, que estava com parte do corpo queimado e um pedaço de arame enrolado no pescoço. Agora a Polícia Civil vai investigar o que teria acontecido e quem seriam os responsáveis pela morte do trabalhador.